Olha aí, ó, rapaz aí, ó, dentro de um e pouco tamanho, o homem tava sofrendo aqui, ó. Brunoso, esse homicídio aconteceu na madrugada dessa terça-feira, por volta das duas horas da manhã, nessa estrada vicinal aqui do setor de Chacras, Sol Nascente. Estrada que dá acesso ao Córrego da Coruja. A vítima desse crime foi esfaqueada e deixada aqui, agonizando até a morte. A confusão deve ter começado mais ou menos neste ponto. Aqui tem a máscara suja de sangue, possivelmente máscara que essa vítima estava utilizando. Só que o corpo só foi encontrado já de manhã, por volta das seis e meia da manhã, uma viatura da polícia militar e também do corpo de bombeiros esteve aqui e confirmou que a vítima, identificada como Lei de Mar, mais conhecida como Piauí, tinha cerca de 40 anos, já estava morta. A partir daí, a polícia civil já foi acionada e começou a investigação. Piauí morava no trecho 3 do Sol Nascente. Pai de dois filhos, trabalhava no restaurante chinês em Águas Claras. A família dele esteve aqui e relatou para alguns moradores, algumas pessoas que estavam acompanhando o trabalho da polícia, que ele não tinha envolvimento com nada de errado, não usava drogas, mas gostava de tomar uma cerveja e que, na madrugada dessa terça-feira, ele estava no bar na companhia de uma pessoa, quando essa pessoa teria chamado Piauí para trocar um cachorro. E foi aí que eles vieram aqui para esse local. Inclusive, Piauí estava com um cachorro, um pit monster, que seria o objeto dessa troca. Só que chegando aqui, essa vítima foi surpreendida e esfaqueada várias vezes. Aqui já começam as marcas mais fortes de sangue. A suspeita é que Piauí tomou as facadas, caiu nesse local, se arrastou por aqui. Inclusive, chacareiros, por volta das 2, 2h30 da manhã, ouviram Piauí gritando e gemendo de dor. Olha aí, o rapaz aí já tem de um e pouco tamanho. O homem estava sofrendo aqui. Só que por ser um local extremamente escuro, pouco movimentado e de mato, ninguém teve coragem de sair de casa para ver o que estava acontecendo. A vítima, sem auxílio, sem socorro, se arrastou um pouco mais. Foi então até aqui ao lado dessa cerca, local onde ficou a fita zebrada da perícia, e aqui Piauí não resistiu e morreu. Quem mora nesse setor de chacras aqui do Sol Nascente reclama e muito da insegurança. É um local que durante a noite não tem muito movimento, totalmente escuro. E esse trecho aqui, onde o Piauí foi assassinado, é conhecido também por ser utilizado para desolva de veículos, local de roubo. Há relatos de estupros também que aconteceram aqui nesse local. O assassino veio com a vítima e aqui matou o Piauí. E logo em seguida fugiu e agora está sendo procurado. Familiares relataram também que deram falta, enquanto a perícia estava sendo feita aqui, de um cordão de prata que o Piauí tinha o costume de usar. E estava com ele quando saiu de casa na noite de segunda-feira. Confirmando essa possibilidade que o autor matou para levar esse cordão, esse homicídio se transforma num latrocínio. Possibilidade que a polícia civil vai investigar e dá uma resposta para a família que não entende o porquê de tanta violência. O porquê uma pessoa que trabalhava, tinha filhos e que saiu de casa apenas para tomar uma cerveja, foi morta dessa forma. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.